E aí pessoal, tudo bom com vocês? Bom dia! Começando aqui mais um vídeo. Hoje dia 7, 7 de maio de 2019. Queria começar agradecendo aí todas as mensagens de parabéns pelo meu último vídeo aí, que eu passei aí a mensagem que eu passei, consegui aprovação na minha licença de MLO. E bom, dando continuidade, né? Eu tô indo agora dar continuidade no processo da licença, né? Como eu falei, não é assim tão simples, né? É só passar na prova, né? Eu, durante essa semana, eu tive que tirar um tempo aí bom pra poder preencher todas as informações que são necessárias pra poder ser expedida a licença. Todo meu histórico profissional e criminal e residencial eu tive que colocar no site, uma coisa bastante... tomou bastante tempo, mas enfim, consegui fazer tudo. E agora eu estou indo lá pra fazer as impressões digitais, né? Porque é todo um processo, né? E as impressões digitais também são necessárias pra poder verificar em questão a relação de antecedentes criminais. Então eu tô indo lá agora, eu fiz o agendamento, tenho que fazer o agendamento pelo site, pagar a taxa e agora eu tô indo lá. Vou tentar mostrar esse... fazer esse vídeo... fazer esse vídeo aí pra vocês. Vamos lá? Daqui a pouco eu volto, quando estiver chegando lá. Aí, pessoal, tô chegando aqui, ó... Nessa loja ali, é uma loja que é um... autorizada, super postal. Eles fazem também serviço de encomenda, correios, e também fazem a coleta das impressões digitais para poder mandar para o departamento responsável e fazer a pesquisa, inclusive, com... em contato com o FBI também. Deixa eu estacionar por aqui logo. Tá quase no horário que eu agendei já. Dois minutos adiantado. Vamos lá. Pronto, pessoal. Acabei de sair de lá. Foi bem rápido. Na verdade, realmente, ia ser rápido mesmo, né? Apenas colocar minha mão lá na... Tipo um scanner, né? Para poder tirar as impressões digitais. E como era uma loja pequena, e tinha algumas pessoas lá dentro, eu normalmente não gosto de ficar filmando quando tem pessoas dentro, porque é por direito de imagem mesmo, né? Para não ter problema. E acabei não gravando nada lá dentro mesmo. Mas foi bem simples, foi bem rápido. Em menos de cinco minutos eu estava in and out. Entrei e saí. Então, bom. Agora eles disseram que o resultado pode levar até três dias úteis, e que o resultado vai direto lá para quem solicitou as impressões digitais. No caso, é o órgão responsável pela emissão da minha certidão, da minha licença. Enfim, esse processo já está concluído. Agora tem mais outros ainda de documentos que eu tenho que mandar, que são coisas burocráticas, né? Formais, formalidades, né? Enfim, agora eu quero... Realmente agradecer os comentários que eu tive no meu último vídeo, de pessoas dando parabéns. Mas não só isso, também me surpreendi com a quantidade de pessoas, algumas, né? Não todas, mas algumas pessoas pedindo meu contato, forma de entrar em contato direto comigo, perguntando se eu vou vender as piscinas. Quer dizer, eu achei bem legal, realmente, que tenham pessoas já interessadas. Mas, como eu falei lá naquele outro vídeo, a princípio não tem o que eu vou fazer, né? Não está decidido ainda o que eu vou fazer. Uma coisa é certa, eu não vou vender ainda a empresa de piscina, porque, como eu falei, é a minha forma de pagar minhas contas. Não tem como eu vender assim tão rápido. E mesmo que eu fosse vender, na verdade, não seria para agora, né? Então, ainda tem todo um processo para eu começar realmente a andar nessa nova jornada aí de financiamentos de imóveis. Eu quero buscar também, como eu falei já no outro vídeo, algumas parcerias de corretores, né? Tem alguns aí já em vista. Não sei se eu posso falar já, mas, por enquanto, eu vou deixar como está. Enfim, temos grandes planos aí para o canal, para poder trazer aí informações de imóveis também. E está tendo bastante procura, bastante busca, realmente, de pessoas querendo investir em imóveis aqui nos Estados Unidos. Então, essa é uma área aí bastante promissora. Espero que traga aí bastante, muitos negócios para a gente fazer aí com quem estiver interessado. E outra coisa que pediram, que eu acabei de mencionar também, contato, formas de contato. Eu vou começar a deixar agora nos meus vídeos os meus contatos, principalmente o e-mail e o WhatsApp. E Instagram também. Que eu vou começar a fazer vídeos mostrando, inclusive, imóveis, né? Fazendo divulgação de imóveis para quem tiver interesse em investimentos. Então, eu vou começar a fazer essa divulgação também, assim que eu tiver minha licença. Então, em breve, vocês vão ver aí nos meus vídeos futuros, vocês vão ver as formas de contato, para entrar em contato comigo. Afinal, essa vai ser a minha... O meu canal, né? De busca dos meus clientes. Acabou que o canal do YouTube vai ser uma porta de contato para eu trazer os clientes que têm interesse em investir e que têm interesse em fazer negócios comigo aqui nos Estados Unidos. Uma coisa que eu deixo sempre certa é que eu sempre busquei fazer os meus negócios da forma mais ética e profissional e correta possível, né? E é por isso que eu nunca me envolvi em nada ilegal que exigisse uma licença. Por exemplo, a questão, por exemplo, do financiamento de imóveis, eu não poderia fazer sem essa licença. Então, até que eu realmente tirasse essa licença, eu não mencionei nada. A não ser que eu estava estudando realmente para poder tirar essa licença. Enfim, a licença está tirada. Agora, se falta, realmente ela está disponível para consulta. Eu vou também colocar todas as informações para consulta da minha licença, que vai estar disponível também depois que tiver tudo certinho, todo esse processo. Acredito que fica pronto. Me disseram que até 30 dias. Então, antes de eu viajar para o Brasil, no mês que vem eu vou estar viajando para o Brasil, acredito que antes de eu viajar para o Brasil, eu já vou estar com essa licença liberada. Isso vai ser realmente um divisor de águas, tanto no meu canal quanto na minha vida pessoal e profissional, e também para o canal, né? Como eu acabei de falar. Beleza, pessoal? Então, eu vou ficando por aqui. Um videozinho rápido mesmo. Deixe seu comentário, deixe sua pergunta. Eu também estou com o projeto de desenvolver um site, que eu vou ter que fazer agora. Um site para poder fornecer maiores informações em relação ao financiamento de imóveis. Aqui nos Estados Unidos, todos os documentos. Enfim, eu vou fazer um estudo agora de tudo que vai ser necessário para poder começar a dar andamento nessa nova profissão minha aí. Beleza? Não vou falar muito agora não, porque tem muita coisa para acontecer. Valeu, pessoal? Abraço, até o próximo. Fui!